Olá pessoal, meu nome é Samuel Chaves do Amaral, tenho 37 anos, 1,62m de altura, 65kg, sou natural de Fortaleza, Ceará, atualmente moro no Rio de Janeiro há um ano e três meses. Sou bombeiro civil, técnico em enfermagem, técnico em meio ambiente, sou ator, mas trabalho como guardião de piscina, nas horas vagas trabalho como figurante na Rede Globo e Record. Na Record gravei Apocalipse, na Rede Globo gravei A Força do Querer, Pega Pega, Novo Mundo, O Outro Lado do Paraíso, Deus ao Rei, Malhação, Programa de Humor, Programa Tá No Ar e Zorra Total, Minissérie, Os Dias Era Assim, Cidade Proibida e Onde Nasce Os Fortes. Quero entrar para o reality show, Pusão dos Famosos, para mostrar o meu talento como ator, espero ser selecionado, conto com a ajuda de todos vocês, abraço e beijo a todos que curtem e admirem o meu trabalho. Obrigado.